Tira o pé da ira, sabe que eu boto meus pés aí de baixo Ele é mais joelho e libra da minha curuba Não, curuba é o acesso, tu esquece o meu cu Curuba é no cu Pérebra é no pé, né? É Aí, ó Vê como é que tá lá Tá 4 por 3, por quê? 100% 100% Ah, bem lá, esse leve meu osso Travou Não É que começou a falar a vestir o jogo Começou? Já, só que o jogo tá travado e o programa tá estranho É, apareceu assim na live Lucas, fiz uma cidade virar na casa do pai E eu dormindo em colchão E eu falei assim, vai pra cá Lucas me dormindo em colchão na rede E ela disse, hum hum Hum, tá Pois sim Tu arma que eu adivinho, ó Tem duas escadas Ah, tem duas escadas? Tem não Vai ficar por cima do computador É só jeito Não Não Pegou Bordela, cai fora Fica assim E lá na live lá Uh, desce Esqueci de entrar no AC e aí e aí só amigos é como é que é onde é que eu não vendo vivendo o estilo o p revolts qual é esqueci o p revolts bem aqui o p o 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 Mandei mensagem pra ele puxar E aí Opa, e aí Esqueci de mudar Tô, tô sim Peraí que eu vou ter que reiniciar aqui Eu vou ter que reiniciar de novo Vou só reiniciar aqui Nadinha Reiniciar logo o jogo também Impulsão, iniciei Buscar Servidor normal Livre Fecha sua janela bem Saco, eu não abro o servidor Atualizou já? Espera Da, play Por que que eu vou virar atrás? Vira Essa porcaria não abre Esse servidor Servidor é cheio O tempo todo Vou entrar aqui no servidor Que qualquer Faz a hora, ó Opa, eu custi outro rapaz P 새, a hora Nem nao Ai, cara Não há me senão Sai, cara Fiu Tá Fiu 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 Tchau, tchau, tchau. mal entra e os caras já começam a chorar vai se fudeiro deixando ruim é o Marcelo Silva é isso ai nossa tomei um hs no rei ai 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 pega povo pega povo pega Yousef Eita, a porta tá levando todo mundo. Eita, a porta tá levando todo mundo. Eita, vamos lá e meio, vamos lá e meio. Nossa senhora, que padrada foi essa? Que padrada foi aquela hein? Meu Deus mano, cadê os caras? Deixou o cara pular e me matar. Que fudei mano. Filha da mãe. Fala, agora sai. Eu estou na sala. Eu estou na sala. Atualizei que dá pra tu ver. É meu, pô. Deixa eu matar um. Nossa! Uma bala só dessa pistola. Essa pistola é um terror, viu? Tem mais assistência do que kill, velho. Vai pular a caixote, vai pular a caixote, vai pular a caixote. Bora cálcio, bora cálcio. Tinha a porta cara e se quer voltar. Pega meio, pega meio, pega meio. Tinha a BF, tinha a BF e ela pulando caixote. Tem dentro do A. Tem dentro do A, dentro do A. Tem dentro do A. Tem dentro do A, dentro do A. Tem dentro do A. Ah... Vai estar com a caixote. Ag puta, não vai! Calma aiode. Calma aiode, calma aiode. Vamos fazer? Fica em casa! Hahahaha Caralho! ó o 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 a a o 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 e eu o 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 costa o 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 vem aqui comigo, Gabriel o 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 cheguei imitando o 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 agora vai agora vai coño o 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 nem apareceu a granada para mim o 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